Festa? Mas que festa é essa? É a festa da Associação de Estudantes. Com essa miséria dessas notas, queres-me ir para a festa? Então as notas ainda nem saíram. Deve ser essa gaudéria dessa garota que está andando a dar a volta a cabeça. Não, não é para aqui chamar. Não me levantas a voz! Vai já imediatamente para o teu quarto estudar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Steveечение Viva o bffl e удобemente ajudar a morir com a amenação. Dentro troubling Tindo P copper large o ser figure aliás And then you bring it back And then you bring it back Reach out To the sky above higher Like you can't get it up Reach out Cause I'm feeling higher And then you bring it back Viaja até à próxima dimensão do dia 8 de Fevereiro Com Cry's e Hooker's na Casa do Povo em Portemont And now you to the church And now we don't have to go to the church And now we so Jaude And now we go up Let's follow